Olá, boa tarde. Está começando mais um Plano de Jogo. Vamos aos destaques de hoje. A vitória esta noite sobre Colômbia coloca Brasil na zona de classificação para a Copa do Mundo na Rússia. Falta um dia para a abertura da Paralimpíada do Rio e a campeã olímpica, Shirlene Coelho, vai ser a primeira mulher a conduzir a bandeira brasileira. Com a chegada da primavera, o neopilates é uma opção diferente para se movimentar e deixar o sedentarismo de lado. É noite de conferir Brasil e Colômbia pelas eliminatórias para a Copa do Mundo na Rússia. O jogo em Manaus vai ser o primeiro do Tite no comando da seleção dentro de casa. Embalada pela goleada de 3 a 0 em cima do Equador, a seleção brasileira enfrenta a Colômbia esta noite na Arena Amazônia em Manaus. O principal objetivo é entrar na zona de classificação direta à Copa do Mundo da Rússia. Quinta colocada nas eliminatórias com 12 pontos, basta a equipe vencer os colombianos, que tem 13, para entrar no grupo dos classificados. O técnico Tite comanda a seleção pela segunda vez e repete o time inicial da vitória em Quito. Brasil e Colômbia começam às 9h45 da noite. E falta um dia para a abertura da Paralimpíada do Rio de Janeiro. A cerimônia vai contar com um elenco de 2 mil voluntários e 78 bailarinos. E são eles que fazem este convite para você acompanhar a festa. Galera, a gente se move em 20 minutos. Vai ser muito lindo. Espero que todos vocês gostem, porque eu estou amando. É pura emoção. Vai valer a pena. Vocês vão ficar maravilhados. Bora, galera! Vem para a cerimônia! Eita! Um, dois, três, a proregue! Vem para a roda! Vem para a roda! Vem para a roda! É, está feito o convite, então. A campeã olímpica em Londres e recordista mundial do lançamento do dardo, Shirlene Coelho, vai ser a primeira mulher a conduzir a bandeira brasileira em uma Paralimpíada. Esta é a primeira vez que uma mulher vai conduzir a bandeira. Shirlene Coelho foi eleita em uma votação que envolveu 286 atletas. Ela vai participar das provas de arremesso de peso, arremesso de disco e arremesso de dardo, na qual é especialista. Além das medalhas de prata em Pequim e ouro em Londres, Shirlene detém o recorde mundial na modalidade. Ela disputa na categoria F37 para quem tem paralisia cerebral e diz que depende apenas dela para conquistar ouro para o Brasil, na Paralimpíada do Rio. Eu estou trabalhando para mim melhorar, para que eu possa melhorar mesmo. Eu conheço, sim, as adversárias, mas elas estão bem distantes da minha melhor marca. Sorte para Shirlene Coelho. E com a proximidade da primavera, algumas pessoas já procuram fazer mais exercícios físicos. E a ideia é se movimentar e deixar o sedentarismo de lado. E que tal conhecer o Neopilates, uma atividade física que mistura diferentes exercícios e objetivos? Confira na reportagem da TV EJUI. Um ambiente tranquilo e de muita concentração. Mas, ao mesmo tempo, de muito esforço físico. Estica, puxa, respira. Neste estúdio, os pacientes praticam o Neopilates, uma modalidade nova do já conhecido Pilates. O Neopilates, na realidade, ele é a modernização da técnica do Pilates clássico, aquele Pilates convencional que a gente já conhece. Ele foi adaptado, ele foi modernizado pela Amanda Abraço, que é uma fisioterapeuta de Lages, aqui do Brasil. E ela viu que o Pilates clássico tinha muitas lacunas. E daí, pensando nisso, ela pensou, por que não unir mais que uma técnica que traz vários benefícios? Então, ela juntou o princípio do Pilates, do alinhamento, centralização, respiração, concentração, toda essa parte, com os movimentos, os aparelhos de circo. Numa intensidade um pouco mais rápida de treinamento funcional, tornando esse exercício, então, mais dinâmico, né? Mais divertido, mais desafiador do que o Pilates, propriamente dito. O conforto corporal é outro. O equilíbrio que a gente adquire, a força, a flexibilidade, tudo melhora muito e muito rápido. Os principais benefícios, então, assim, ó, é melhor da autoestima, melhor do equilíbrio, da coordenação. A gente consegue ter um gasto calórico mais alto do que o Pilates normal, podendo chegar até 500 calorias por sessão. Lógico que esses exercícios vão variar conforme cada pessoa. A melhora da postura, uma melhora bem grande da flexibilidade também, porque a gente trabalha com exercícios bastante desafiadores, com acrobacias e tudo mais. Melhora cardiorrespiratória, os benefícios são inúmeros. E depois do intervalo, a gente vai falar sobre Fórmula Truck, com o piloto gaúcho Regis Boécio. E se você quiser mandar sugestões, vídeo, algum recado aqui para o programa, envie um e-mail para planodejogo.com.br. Já voltamos. No último domingo, 4 de setembro, o Autódromo de Tarumã, na cidade de Viamão, recebeu a sétima etapa da vigésima primeira temporada da Fórmula Truck. E quem vai nos falar como foi a prova é o piloto Regis Boécio. Tudo bem, Regis? Tudo bom? Prazer em te receber aqui. Tudo bem. Como é que foi a prova? Como é que tu te colocaste? Bem, a gente teve uma prova com chuva, foi bem difícil, escorregava bastante. Andar em Tarumã, uma pista de alta com chuva, tem que ter perícia. E a gente conseguiu fazer uma prova muito boa, largar de 16º e completar a prova no 5º lugar. Então, foi muito bom, foi uma corrida muito emocionante para todos que estavam na pista, porque o tempo inteiro as trocas de posição aconteciam, tu cometia um erro, o piloto que vinha atrás conseguia te passar, ele cometia um erro, tu conseguia fazer a ultrapassagem. Então, foi muito bom. Foi desafiador, mas foi bom. É, a gente fica feliz quando termina a corrida, quando a gente tem um bom resultado. Então, deu trabalho, foi importante, mas foi muito gostoso. Essa é a sétima etapa, ou melhor, é a sétima etapa da vigésima primeira temporada, né? Correto. Como é que segue o campeonato daqui para frente? Tem mais uma corrida aqui no Rio Grande do Sul, para onde segue? Bom, agora nós vamos para Guaporé, no Rio Grande do Sul, vai ser a próxima do Rio Grande do Sul em novembro. Sim. Agora vai para Cascavel, vem para Guaporé e a última fecha em Curvelo, Minas Gerais. Então, agora faltam mais apenas três etapas. Antes agora de Tarumã, teve uma corrida em Santa Cruz, né? Isso, a primeira etapa do campeonato foi em Santa Cruz. A abertura do campeonato, a gente teve a etapa de Santa Cruz. Ah, ok. Então, é o único gaúcho na Trunk? No momento, sim. Desde 2012, é só eu o único gaúcho que está participando de todas as temporadas, né? De todas as temporadas que você está tendo. Antes até tiveram outros, mas que acabaram parando. É, e essa parada, será que tem a ver com alguma dificuldade em fazer parte dessa modalidade? Fala um pouco qual é a dificuldade de se ser um piloto de Fórmula Trunk hoje, como é que vocês conseguem esses patrocínios? Porque eu acho que esse caminhão tem que estar sendo constantemente turbinado, né? Não é uma atividade fácil, simples. É, na verdade, assim, como a gente leva todo ele ao limite, o desgaste de peças é muito grande. Então, a gente tem que estar tendo a reposição de peças o tempo inteiro. Quando a gente tem um orçamento menor, a gente acaba não levando o caminhão no limite para as peças aguentarem mais prova. Porém, tu não é tão competitivo quanto quem está tendo essa verba para investir no caminhão. Então, assim, aqui no Rio Grande do Sul, que a gente nota, assim, a gente tem muitas empresas e elas, às vezes, não olham tanto para o automobilismo, elas olham para outros esportes. E aí, a dificuldade do gaúcho de estar num campeonato brasileiro e estando, disputando e sendo competitivo. Sim, na verdade, existe essa falta, essa carência nesse sentido, mas, por outro lado, é um esporte muito popular que tem uma procura muito grande. Sempre tem muito público, né? Nas corridas de Fórmula Trunk. Como é que é trabalhar, né? Concorrer em meio a essa grande presença de público. É emocionante? É uma pressão? É emocionante. Na verdade, assim, quando tu está em casa, que a gente fala, Guaporé, Tarumã, Santa Cruz, Veloparque, a gente acaba sentindo a pressão que vem do público te cobrando, né? É muito fácil, assim, pô, tu está correndo em casa, né? Então, tu vai ganhar. Está em casa, tu conhece, vai ganhar. É muito fácil, né? Estou correndo em casa, então a gente vai ganhar. Então, isso a gente sente, mas já tenho 11 anos no automobilismo, então eu aprendi já a conviver com esse plano que acontece antes da etapa e durante a etapa. Mas é muito bom, a gente teve aí várias emoções dentro do autódromo de tu estar correndo e do povo estar gritando, Guaporé em 2013, o público inteiro de pé, quando eu ganhei a corrida, gritando, ah, eu sou gaúcho. Então, é uma emoção muito gostosa, é muito bom. E está sempre lotado, né? É muita gente, é muito fã, é autógrafo, é gostoso demais. E nesse período, entre uma prova e outra, o que que tu faz? Existe algum treinamento ou tu fica ali mexendo no caminhão, vendo o que que falta, dando umas voltinhas com ele? Qual é a tua preparação, né? De um piloto antes da prova? É, na verdade, eu cuido muito a minha condição física, porque treino hoje para nós, em função do que nós estamos, a condição financeira não está deixando. Então, o nosso caminhão é preparado em Maringá, junto com a Clay Truck Race, a equipe que prepara o meu e do Leandro Tote, e eu fico aqui fazendo só a preparação física. E aí, quando chega na sexta-feira da corrida, a gente já está preparado, já conhece bem o autódromo, então está bem focado, a gente filma todas as corridas. Então, antes da corrida, eu já ponho os vídeos das corridas anteriores naquela pista, para lembrar certinho todos os pontos, para estar tudo bem firmado na cabeça e chegar e poder dar o melhor de mim. Nós desejamos boa sorte, então, para a tua próxima prova, que será em novembro, em Guaporé, né? É, a próxima agora é em outubro, Cascavel. Em outubro, Cascavel. E a próxima, novembro, Guaporé. Então, tá. Eu conversei com o Regis Boécio, que é piloto de Fórmula Truck. Nós ficamos por aqui e você pode acompanhar o plano de jogo também na internet. É só acessar o canal da TVE no YouTube. Até quinta-feira. Tchau. Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma